Estatame TV. Estou aqui com Bruce Buffer. Oi, Bruce. Oi, como você está? Como você espera o evento? Você sabe, o show foi vendido por semanas. Estamos lá no Weyans, a emoção é incrível. A face-off entre Anderson Silva e Vitor Belford é Brasil contra o Brasil. Mas quando Anderson Silva colocou essa máscara branca, Vitor não gostou disso. E o Vitor disse que Anderson Silva é um homem bom. Mas amanhã, nós estamos aqui para lutar. E eu acho que isso pode fazer o lutar ainda mais. O que é a sua predição das outras lutas? Rich Franklin, Forrest Griffin, Bader... Rich Franklin e Forrest vão ser uma guerra de descanso e descanso. Ryan Bader e Jones vão ser uma guerra técnica. Eu acho que muita wrestling vai entrar. Vamos sentir um outro outro guerra. Anderson e Vitor... Eu nunca escolho vencedores. Eu sempre tenho feito o melhor homem para vencer, porque qualquer um pode vencer em qualquer noite. Eu acho que Anderson Silva e Vitor Belford vão ser uma luta histórica no octagon. Quando eu digo histórica, isso pode ter a chance de ser uma das maiores lutas que eu vi. Sim. Send uma mensagem para os anunciadores brasileiros. Oh, os anunciadores no Brasil? Sim. Para todos os anunciadores no Brasil, eu te respeito, eu te congratulo, e eu te desejo o melhor. Vocês são meus amigos, vocês são meus irmãos, e eu venho e vou performar para vocês em agosto. Porque em agosto, é hora. Eu venho para o Brasil. Obrigado!